Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo, hoje é dia 12 de junho, eu vou fazer uma espera, são 5 da tarde mais ou menos, eu vou fazer uma espera aqui perto de casa, aqui muito próximo, numa herdade até que eu conheço bastante bem, que é a herdade da perna seca, vou mesmo agora a sair para lá, eu demoro 15 minutos mais ou menos, e hoje vai ser lá, vão lá estar várias pessoas e eu vou fazer espera também, vamos ver como é que as coisas vão correr, vamos ver quem é que lá está e pronto, boa sorte a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O André, o Fabrício, sobre o novo palco e mais um domingo. É só vir novos, não é? Quer dizer, é também tudo bom. O nosso amigo que já cá está, o Albino, o Tacão vem cá fazer uma visita. O António vem cá ao dia e o nosso amigo que também vem cá. Pronto, é o seguinte. Peço uma situação como todos nós já sabemos. Nesta altura há muitas fêmeas, já acompanhadas como crias e é notório. Depois vocês vão ver e quem andou aqui já sabe o que é andar. E há dois ou três porcos muito bons, aqui relativamente perto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pessoal, eu já estou no palanque. Este foi o salvador que me calhou em sorteio. O salvador número 8. O salvador que eu conheço bastante bem, mas não a tirar daqui. Este palanque não estava cá, da última vez que eu cá vi. E o palanque estava à minha direita. Aqui num cabeça que estava à minha direita. E o palanque estava aí a uns 100 metros, mais ou menos. O palanque foi mudado para aqui. Não está mal, está por rei. Tenho muita visibilidade, mas está em um salvador a 65 metros. Que é muito perto para aquilo que eu tenho estado a tirar, habituado a tirar. Tá, vamos ver. Parece que anda aqui um porco. Que é bastante bom. Neste salvador. Ou pelo menos nesta zona. E vamos ver se ele aparece. Eu tenho uma banha à minha direita. E tenho o salvador mesmo em frente. Vamos ver como é que as coisas correm. E depois logo se vê como é que corre no final. A ver se aparece alguma coisa. Então vá. Boas esperas para todos. Tchau. 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 Tchau.